Ó, aí você fez o meu pé de laranja lima. Fiz o meu pé de laranja lima, foi o meu segundo trabalho. Aí, né? Então, e aí foi nesse projeto, que foi um projeto de três meses, onde eu era protagonista, então, pô, eu filmava pra caramba, era uma história com um peso diferente, assim. Foi quando eu me apaixonei, tipo assim, eu falei, pô, é muito legal ser ator, tipo, pô, eu perdi um mês e meio de aula e o outro foi nas férias. Então, eu tava, tipo, em Minas, com a minha avó, que é uma querida, me ama muito, minha avó é professora de teatro, então ela me acompanha a minha vida toda. Eu ia bem perguntar da sua relação com sua avó mesmo. Não, é perfeito, sim, minha avó e eu somos muito próximos, assim, ela é super jovem, tá ligado? Então, enfim, nós somos muito próximos e ela me acompanha desde os primeiros projetos. Só no primeiro ela não foi, que foi o curto, né? Mas no meu pé de laranja lima, ela ficou muito tempo comigo. Sua avó, mãe da sua mãe? Mãe da minha mãe, a mãe do Pelu também. E foi muito bom, mano, eu tinha outras crianças no set que formavam comigo, vários ambientes legais e, sim, óbvio, pô, a maioria das vezes, né, a produção, toda a equipe é muito atenciosa quando tá trabalhando com atores mirins, né, principalmente atores que estão ali pela primeira vez no audiovisual. Então, eu fui muito bem recebido, todo mundo dava muita atenção, os diretores eram queridos, os produtores eram queridos, os atores eram todos queridos comigo, mãe, pai, né, as pessoas mais velhas que estavam ali pra me guiar, pra me orientar. Então, pô, eu gostei muito, assim. E era isso, pô, agora eu já gostava, só que a gente ficava naquela. Como eu era criança, eu não participava de nenhuma agência, eu não fazia nada, eu ficava meio por um convite que chegava do céu, como aconteceu com os outros dois. Recebi outro convite do céu, aí, pra fazer um filme, entrando uma roubada, uma participação. Mas foi muito legal, conheci o André Moraes, que é um diretor que até hoje a gente conversa, ele faz umas produções bem doidinhas, assim, umas coisas urbanas, a gente quer trazer coisas novas pra gente pensar juntos. E foi com 13 anos que virou a chave da responsabilidade máster, de, assim, bom, eu não tenho a vida que meus amigos têm, não dá pra eu ficar fazendo só o que eles fazem, não dá pra eu moscar aqui no meu trampo, isso aqui tem que ser minha prioridade, porque, pô, é uma oportunidade do caralho que eu tenho aqui na minha vida. Nem todo mundo tem. É, e que, tipo assim, eu fui fazer esse teste, tinha muita criança, filho, não só criança, mas tinha muita gente, assim, que era o meu personagem pro Joaquim, meu cúmplice de um resgate, do SBT. Cheguei lá pra fazer teste, mano, papo disso, 100 crianças pra fazer o mesmo personagem, você fica como maluco. É porque foi, depois de Chiquititas, foi cúmplices, né? Foi, depois de Chiquititas, imagina, sucesso pra caramba, Carrossel, esquece, Chiquititas, sucesso. Eles estavam vindo na terceira, tá ligado? Eles fazem um negócio, assim, uma peneira legal ali. E eu fui fazer, foram uns três dias, assim, né? Definitivos de teste. Primeiro tinha essa porrada de criança, no segundo tinha menos, no terceiro tinha, tipo, eu e mais três, assim, tá ligado? Aí a gente chegou, eu fiz, eu fiz o teste com meus irmãos que passaram também, que é Kevin Vecchiato, Bia Jordão, né? E foi muito legal, porque a gente foi ali, teve aquela conexão ali, com uns queridos, a gente trabalhou muito tempo junto. O Kevin tá enorme, né, velho? O Kevin tá enorme, mano, enorme. E ele postou um vídeo, dias nos stories, da época que a gente filmava ele lá no meu sítio. Ele era muito bebê. Mas, mano, posso falar? Eu causava tanto, eu e o Kevin. E a gente tem uma diferença de idade, assim, eu tinha na época 13 e o Kevin tinha, podia ter, 8. É, era 8 que o Kevin tinha. Nossa, a gente tocava o terror nesse BT, mano. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu tava na responsa, depois de um momento que não é três meses filmando, não é um negócio, pô, eu fiquei um ano e meio, um ano e dois anos quase filmando. Você fica à vontade pra caralho, né? Isso aqui é a verdade. Vira família. É, você vai perdendo um pouco a mão, assim. E no SBT ainda, que é o maior clima de... Não, é. E, tipo, a mesma equipe também, o tempo inteiro. O tempo inteiro, a gente é criança, tá ligado? Rapaziada, olha pra gente com o maior carinho, tipo, com paciência, sabe? Então, a gente vai gastando, né? A paciência dos outros. Aí, o Kevin, assim... Eu percebo uma diferença muito grande dos bastidores do SBT pra outras emissoras, assim. É. Não, rapaz, são todos muitos queridos lá, assim. Muito, muito, muito. Tem um carinho muito grande por lá, assim. Eu e o Kevin, cara, a gente já pôs... A gente pôs fogo uma vez numa batata rufa, dentro do micro-ondas, no camarim, mano. Porque, assim, a gente fez assim... A gente fica sem nada pra fazer muito. Porque é isso? TV, filho, audiovisual, você espera, tá? Você espera, você espera. Porque é isso, vai ter lá 17 cenas pra gravar no dia. Aí, você tá roteirizado pra gravar a segunda. E a décima sexta. Aí, você vai pra onde? Não é linda, não. Você vai ficar sentadinho ali, bonitinho, sem amassar a roupa. Sem suar. Sem suar, sem dormir, sem nada. Sabe que uma vez o... Tentar ready, né? Uma vez o Marcelo Médici me contou uma história de um ator. Eu não lembro quem era. Mas ele contou que a galera tava meio que questionando o salário do ator, que, assim, que ganhava muito, né? E aí, começaram a encher o saco dele. Aí, ele foi pro diretor lá da TV e tal. E falou assim, não, tudo bem. Ó, vamos fazer o seguinte. Você não precisa me pagar mais. Eu atuo de graça. Eu amo atuar. Você não precisa mais me pagar. Você me paga só pelas horas que eu espero. Aí, o cara... Eu acho que tá ficando mais caro. Tá tudo bem. É, cara. Espera muito, assim. Então, ele tocava... A gente pôs a Pringles no micro-ondas. Não sei por que levou a gente a fazer isso. Ligamos e, do nada, fumaça. Porra, a gente só botou plástico lá, assim, né? Não era legal. Aí, uma vez, a gente pegava, tipo, aqueles bagulhos lá do... De cabeleireiro. Sei. Esquece. Guerra de água. Pau, pau. Aí, eu joguei... Eu lembro, eu joguei numa luz do camarim. A luz... Tá quentado. A gente fazia esconde-esconde num negócio que ficava... Que ficava todos os figurinos de todo mundo. Era muito divertido. O terror da SBT. A gente brigava. Vocês brigavam? Às vezes machucava, né? Tipo o irmão, né? Às vezes machucava. Nossa, a gente tava no camarim. Apagava a luz. Cobra cega, filho. Esquece. Todo mundo. E aí, mano... Era muito, muito divertido, assim. A gente perdia um pouco a mão. Aí, enfim... Fui ficando mais velho ainda no SBT. Meu outro projeto foi lá também, né? Minha segunda novela. Foi o Tempo de Carinha de Anjo. Gravar e passar. A gente começou com as aventuras de Poliano. Que aí eu já era mais velho. Tinha 16 anos. Outra coisa, né? Até porque eu também. Já, pô, dos 13 pros 16, 17. Muda muita coisa na nossa vida. Tudo, né? Cabeça mesmo. Outros interesses e tal. Então, eu tava muito mais comportadinho. E, na real, na responsa. E aí, eu comecei a ter muito carinho ali pelo trampo mesmo, né? E pelos... Pô, sempre fui muito elogiado. Pela profissionalidade mesmo ali no bagulho. Tipo, ah, pô, disposição de estar aqui, de vir com o textinho decorado. E isso me deixava muito feliz, assim. Então, eu comecei a prezar muito por essa disciplina. Pelo menos assim, óbvio. Quebra a luz no camarim. Bacana. Eu sou... Eu sou assim. Eu sou meio inquieto. Eu posso estar falando demais. Mas eu não dava brecha lá, não, filha. Gravando, gravando. Não chegava atrasado lá, não. Eu não... Não faltava texto comigo, não. Cara, sempre... Ah, uma coisa que eu sou muito grátis, assim, né? Que foi o set de filmagem mesmo. Que me ensinou a ser muito respeitoso com todo mundo, sabe? Tipo assim. Porque a gente presencia, né? Gravando algumas cenas, assim, de gente discutindo. De estresse. Até porque, enfim. É tudo muita coisa em jogo, né? Um atraso de uma cena. Uma pessoa que não tá pronta. Então, a gente vê pessoas, às vezes, se descomplicarem. Já vi coisas, assim. Pô, discussão, diretor. Ator. Ator, caracterização. Produção, diretor. E é muito... Fica muito esquisito, sabe? Então, pô, esse foi um lugar que, assim, respeito pra consideração e compromisso no bagulho, sabe? E aí, como eu comecei a trabalhar isso jovem, eu acabei trazendo pra minha vida hoje. E é por isso que eu consigo fazer muita coisa acontecer, sabe? Porque, enfim. Eu não saio do meu trampo lá cansado. Porque eu faço isso aí de uma forma leve, né? Tipo, assim, a relação que eu tenho com as pessoas lá é gostosa. Com os atores. É o que você quer viver mesmo. É, eu me divirto fazendo lá o negócio. Óbvio, é cansativo, é. Mas é de corpo, não de cabeça. Cansativo, sabe? A gente fica com o corpo cansado, óbvio. Dá soninho. A gente fica no calor, às vezes. Ou fica nesse ar muito. E o sono que não bate quando você tá no arzinho condicionado. Isso, filho. Mas é ali, tá ligado? Divertindo e tal. E eu chego na elevação e eu tenho energia pra sair. Tomar uma com meus parceiros. Ficar até umas horas doidão. Que eu me amarro também. Tem que ter esse equilíbrio, né, mano? É, óbvio, é um equilíbrio, né? É, se não você me dói da mão. É, exatamente. Como foi? É. E aí, enfim. Hoje, com 18 anos, depois dos 18 anos, com 20, eu posso ter minhas coisas, mano. Ter meu carro, ter meu apartamento, ter a vida que eu tenho, por exemplo, de viajar. E essa possibilidade gigante que você pode ter na vida de fazer os seus bagulhos, mano. De começar um negócio novo, de estar em um lugar, de conhecer gente nova. E agora ainda solteiro, que tipo assim, antes você tem sua namorada. E isso com todo mundo, né? Então, óbvio que você tem toda a liberdade do mundo. Mas você tem uma prioridade própria até, pô. Mas comer namoradinha, comer gatinha, de dar atenção. De fazer também essa coisa que engloba a vida do casal. Pô, solteiro, você tem um moleque muito grande pra fazer qualquer coisa, assim. Né? Só pra deixar sua mãe saber que você tá vivo. E vai, filho. Então é isso. Então é Rio de Janeiro. E aí é São Paulo. Tipo, eu tava no Rio, mano. Tava lá saindo, fazendo os meus bagulhos, trabalhando. Aí hoje eu tô aqui. Aí amanhã eu vou voltar pra lá. E aí eu volto no sábado. E aí eu volto pra lá. E aí vou estar lá na Espanha. Sem dar satisfação. E sozinho, tá ligado? Minha mãe sempre me permitiu muito ir sozinho pros lugares. Eu acho isso muito legal. Porque, pô, hoje me vira o papo reto. Que eu acho que só no Japão, na China, esses lugares eu vou ter uma dificuldadezinha. Mas, nossa, no mundo todo lá, mano. Você sai na Espanha, conversa pra caralho. Desenrola. Eu tô no meu lugar ali. Não preciso perguntar pra saber as coisas. Consigo ver, entender, compreender os bagulhos. É muito dessa independência. Mas você vai sempre com alguém da equipe. Com o Pelú, com a assessoria. É, pra trampar. Mas eu viajo sozinho pra lá e pra cá, pô. Quando foi que o Pelú... Eu vou ter uma pergunta.